Prepare-se, a festa vai começar A partir de agora, o Didi que arrepenta a pista Saindo de novo, foi de fato, vou sentando e rebolando Tchau, tchau, tchau A festa vai começar A partir de agora O dedique e arrependa O bicho é o chão Fico de pato Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando